Mano, eu não consigo entender essa história, velho. Os caras falam, não vou invocar o demônio aqui, vai ser bom pra cidade. Não! Mas eu acho que essa ideia é muito ruim. E olha só. Você precisa da chave. Já avisei que vai dar merda isso. Gente, dá pra esconder dentro do armário. Ah, é? Como é que eu entro no armário? Cadê? Ei, deixa eu entrar também. Eu queria entrar também. Não, não, não. Deixa eu sair primeiro, aí vocês entram. O negócio de entrar no armário comigo ainda. Gente, eu achei uma poça de... Ah, não. Ah, é você. Parai, velho. Maldito. É... Pessoal é engraçado, né? Eu fiz um pentagrama e liguei aqui o fogo. O que será que eu vou invocar? Jesus? Jesus está voltando! Tá tudo bem? Vamos chamar ajuda! Caralho, velho. Gente, o Cleitinho caiu no poço! Ai, caralho. Que que foi, meu conselho? Palpiano tocando sozinho. É, alto tocante. Cadê você? Ai, caralho! Que que houve? Ai, meu Deus! Que que houve? Parou, parou, parou! Que que houve? Caralho! Ai! Que que houve? Ai! Que que houve? Que que houve? Ai! Tem alguma coisa vir, cara! Eu vou pro outro lado, vai pro outro lado. Vamos embora. Aqui tem coragem. Aquela porra é no bar que tem que começar. Ai, caralho! Eu tenho que ir na direção do susto, velho. É aqui, ó. É aqui dentro. Vamos embora. Ai! Hum! Eu vou entrar, se é muito fecho. Por que 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 não abre? Empurra! Ah! Entendi. Porra, tem alguma coisa aqui. Aqui tem que empurrar, gente. Ai, caralho! Alô! Oh! Oh! Ei, Ale! Calma aí que a música deu uma inguinizada aqui. Uma inguin... Não é inguinizada ali. A música... Tá tocando a música, gente! Gente, deu temperatura baixa. Eita! MF5. Caralho! Vai, Taveira! Entra logo, meu! Caralho, a porta abriu sozinha! Eu que abri. Vim ver o que que tem aqui fora primeiro. Vim ver o que que tem aqui fora. Tem nada aí, ô! Achado, achado! Ah! Ai! Que que houve? Que que houve? Que que houve? Cadê o Taveira? Taveira? Ele foi comido. Extinguiu o Taveira? Cadê você, Taveira? Eu acho que ele tá do outro lado. Ah, isso aqui! Ele é agachado aqui. Tá vendo? Houve um barulho de ser humano aqui, hein? De demônio. Oh, caralho! Ah! De novo! Ah, não quero de novo, não! Tá aceso. E agora? Ah, aqui que é o lugar do ritual, aí. Ah! Ah, tchau! Ai, meu Deus! Ai, não enxergo, não enxergo, não enxergo, não enxergo! Ai, meu Deus! Eu não enxergo, eu não enxergo, eu não enxergo, eu não enxergo, eu não enxergo! Nossa, eu saí da igreja, eu consegui sair da igreja, eu consegui sair da igreja. Cadê o Ale? Fui ver, que que era, mano? Uh, vi cheguei atrás! Que que é isso, gente? É um fantasma! Eu só agachei. Ó, tem um pentagrama. Ó, aqui ó, aqui ó, o pentagrama tá brilhando aqui, ó. Ó, 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 aqui ó, ó o pentagrama aqui. Ah, só um para acender. Bora. Partiu o ritual satânico. Já avisei que vai dar merda isso. Onde é que tá? É, oxe, tá sem vela. Não. O Ale já fez o ritual, que é se aplicar qualquer um belo. Não, é que tá realmente... Ó, até tinha a chave aqui. Nossa, você é muito ladrão, cara, você não deu nem tempo. Ô, seu Zazel, como é que eu faço o ritual? Não sei. Porra, isso é parecer um Deathsling aqui. que eu... Ô, caralho, que que é esse barulho? Que que é esse barulho? Ah, eu só continue andando, tchau. Eu já ia falar, se aparecer um Deathslinger aqui, eu vou ficar louco, velho. Eita. Parou. Parou. Opa, lá, 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 lá. É o Deathslinger. É o Deathslinger. Que legal. Que legal! Peraí que eu quero ver ele de perto. Tem certeza que é uma boa ideia? Caralho, ele é feião, hein? Não, não, não gasta não, que ele tá de boa, hein? Uh-oh. Ele tá mirado no C. Não tem ninguém. Eita. Agora tá no... Ele tá vindo pra mim. Tá no alê agora. Eu tô indo no... Não, não, não. Ah, deixa eu ir pra chave. Afastei, afastei. Afastei, que é você. Loja de roupa. Eu tô aqui escondido na massa. Ó, 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 aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Santana! Acabou lá. Ai, caralho. Cara, a gente deu um tiro. Ele deu um tiro. O quê? Ele deu um tiro. A gente deu um tiro. Ele tá aqui. Tá dentro da igreja? Cadê ele? O livro deve ser amaldiçoado antes de serem colocados aqui. Ah, tem que fazer o pentagrama primeiro, cara. Como assim? Ah, bota o livro no pentagrama. É que tem que tá... Tem a capinha, gente. Ah, mas a capinha não funcionou, pô. Não? As velas deve... Caralho, tem... Aí, esse vai queimar. Aí, ó, aí, ó. Tá... Nossa senhora. Eu te dou essa literatura, Satanás. Amém. É, tá bom. Nossa, eu tô ouvindo esse barulho. Que... Que isso? Ai... Ai, eu vou morrer, gente. Eu vou morrer, gente. Eu tô com você, eu tô com você, eu tô com você. Você não morre, não. Ai, ele sumiu, ele sumiu. Sumiu? É, eu tenho a blibia, tá? Blib, 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 blibia. Para de buzinar, tá, velho? Que? Botei, botei. Que isso? Ah, são dez. São dez. Me... Ah, ah. Socorro, socorro, socorro. Apaguei a luz, porra. Socorro. Ai, por que que eu tô barrando no chão, velho? Não tem nada aqui, velho. Gente. Ai, ai, ai. Eita. Ai, porra, não sei por onde eu vou. Porra, porra, porra. Morreu? Gente. Alguém. Ai, tá atirando por do armário. Que isso? Meu Deus. Caralho. Ai, entrei. Entrei no armário. Entrei no armário. Meu Deus. Tem muita coisa ruim acontecendo lá de fora do armário. Meu Deus. Pistoleira. Pelo amor de Deus, cara. Sai do armário. Não, tá maluco. O bicho tá pisando aqui do meu lado, velho. Ó, me desculpa. Não sai daqui mais, não. Oi, gente. Mano, ele tá andando, velho. Ai, socorro. Caralho. Ai, ai, ai. Ai, socorro. Tô baleado. Ai, tem talo culpado. Oi, Taveira. Achei você. Ai. Sou eu. Caralho. Parece assim, não, velho. Armazém geral? O escuro, ele não me vê. Ai, me queimei. Ué. Até tomou um tiro. Socorro, 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 socorro. Socorro, socorro, socorro. Ai, meu Deus. Corre, apaga a luz. Corre, cara, ele tá tirando. Corre, corre. Ele tá tirando. Corre ele. Aí, moço. Igreja. O meu amor. Essa esporra voando, velho. Oh, demônio. Ele ofereça essa literatura. Muito obrigado. Muito obrigado. Ai, meu Deus. Calma aí, velho. Tá, velho. Calma aí. Como é que acende essa porra? Tem que esperar? Ah, mas ele vem, né? Acende de porra nenhuma, não. Vai tomar no seu cu. Você não me avisa, velho? Você vai embora? Vai se foder. Eu só acender, porra. Eu chamei ele pra vir comigo. Ah, sei lá. Ai. Vem, queima lá, louco. Tá queimando. Calma. Bom, deixa eu ver. Perto cá, perto cá. Ei, caralho. Ele tá andando aqui, hein. Ah, você não vai roubar meu armário, não. Ah. Vai se foder, mano. Não tem que achar o lugar. Ah, mano, sério. Era o Alec dentro. Aham. Você não tá ouvindo, não? Ele tá aqui, mano. Apaga essa luz. Apaga essa luz, Henrique. Eu vou fazer um parkour e vou embora, velho. Ah, meu Deus. Eu fiz merda, eu fiz merda. Traz, velho. Caralho, a gente tem que achar um kit médico, né? Ele morreu. Morreu? Cadê ele? Você morreu direto? Não. Tá no chão? Cadê você? Eu estou spawnando no pentagrama. Que demônio. Caralho. Ele tá... É. Caralho. Eu sou ruim de achar a chave não. Tire-me não. Não vai na cara não. Tire-me não. Mó tiro-fasso. Meu Deus, fodeu. Eu me tranquei. Ai. Sai, 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 sai. Travei. Travei ele com meu raio laser. Socorro. Ah, tá boa. Cadê o alí, gente? Ai, travou. Ih, caiu. Desconectou. Ah, barulho falou. Obrigado aí. Não. Teu desconecte. Vai ficar sozinho jogando. Não. Não. Ah, agora eu vou tentar ler. Não. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma